E aí, e aí, e aí, DJ Blakes Lanças pura porra, só mandaram o original Só mandaram o original Esse é meu mano em casa 17 Caralho, mulher que é mídia, porra Porra, porra Me xixi, xixi, chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nem começou o filme, nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Se chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come, 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 meu buceta Come, 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 make, come Legenda por Sônia Ruberti